Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Os Verdes apresentam uma proposta à Assembleia da República, em sede do Orçamento do Estado, no sentido de retomarmos os Passos Estudantes 418 e Sub 23. Os Verdes consideram que foi um erro crasso cometido pelo Governo PSD e CDS de acabar com estes Passos Estudantes ou de mantê-lo apenas naquilo que concerne e na sua ligação à condição de recursos. Porquê que nós consideramos que foi um erro crasso? Porque nós estamos perante a necessidade de encontrar, como os Verdes têm várias vezes referido, de encontrar um novo paradigma de mobilidade. E esse novo paradigma de mobilidade tem que passar por uma maior intensidade da utilização do transporte coletivo e pela desistência gradual da utilização do automóvel particular. Porque assim nos pedem os desafios que nos colocam as alterações climáticas, mas também um trabalho que devemos empreender no sentido de garantir maior sustentabilidade e qualidade de vida nas cidades. E, portanto, Sras. e Srs. Deputados, o Passos Estudantes significa uma coisa tão simples quanto habituar os jovens à utilização do transporte coletivo por via de um fomento, de um incentivo que lhes é dado por via do custo do passo social. E isto é extraordinariamente importante, porque pode colher frutos certamente no presente, mas também frutos no futuro que se quer mais sustentável e que as próximas gerações venham também a dar resposta numa nova adaptação à mobilidade coletiva. E é por isso, Sras. e Srs. Membros do Governo e Srs. e Srs. Deputados, que os verdes consideram que é importante que esta proposta seja disputida em sede de Orçamento do Estado e que mesmo que não seja na íntegra aprovada, que nós temos que encontrar aqui uma modalidade, mesmo que parcialmente e a passo e passo, se possa retomar o passo estudante. É um desafio que os verdes trazem à Assembleia da República e trarão num futuro muito próximo novamente à Assembleia da República, porque é fundamental que todos tenhamos este objetivo. Retomar o passo estudante é dar uma resposta aos desafios ambientais que nos são colocados e à resposta que no presente e às futuras gerações que vão ter mão num futuro próximo podem dar também no novo paradigma de transporte. Muito obrigada. Obrigado.